Essa B curte o meu kit E o Nike no meu pé E ela já escuta o meu hit E eu sei que ela quer Que eu chamo ela de beat É só ligar o rolê Escutar o MC Tira foto e liga o flash Liga o flash pela city Essa B curte o meu draping Hoje ela quer colar Porque o Gabriel é rockstar Porque hoje eu faço grana Todo dia da semana Se a mina achar isso bacana Conta nota na minha cama Fazer show fora daqui Uma turnê nacional Com peita do Barcelona E meus amigos que é real As bloqueiras ficam em choque Porque hoje eu tô de grosa Nunca toque na minha goque Nem na minha lupa rosa Essa B curte o meu kit E o Nike no meu pé E ela já escuta o meu hit E eu sei que ela quer Que eu chamo ela de beat É só ligar o rolê É só ligar o rolê Escutar o MC Tira foto e liga o flash Ela bebe do meu lia Essas drogas me dão paz Sempre quer jogar pra minha Meu pulso brilha demais Hoje eu chamo atenção Sempre vou chamar atenção Porque eu tô de glocada Não ando com vacilão Que inveja minhas parada Eu tenho poucos amigos Só os que fecha no perigo Cê só paga de bandido E sua mina é doida comigo Eu embarquei nessa viagem Mina essa bunda é sacanagem Quer me dar porque eu sou de verdade Vem sentando ouvindo o recado Essa B curte o meu kit E o Nike no meu pé E ela já escuta o meu hit E eu sei que ela quer Que eu chamo ela de beat É só ligar o rolê Escutar o MC Tira foto e liga o flash Tira foto e liga o flash